Vamos embora Vamos para a selfinho Vamos Tu não tinhas um lenço? A perto da boca? Tinha mas tirei Tirei porque como estás a chover estava-me a dificultar a respiração Ah é, estava até a afogar Estava-me a afogar, pronto Se eu não tenho mágoas para afogar ainda E então Mas estava fixe meu Deixa eu levantar aqui um bocadinho Para apanhar ali o fogo Tirei você Ok Deixa eu tirar aqui outro ângulo Bem acho que está fixe Está? É Deixa eu ver se está a marcar Ahn Então quantas missões já fizeste aqui? Nenhuma Estou mesmo a começar Não fiz nada ainda Quebra-se Me matou de esquerda? Que matou de direita? Nenhuma O que é isso? Não tem signo do rádio aqui. Ele foi tirado quando o helo acalou na terra. Veja a área. Isto aqui estão os inimigos muito fixos, meu. Invisíveis. Invisíveis? Sim. Não tem nada de rádio, mas está em bem ruim. Caramba. A antena não é feita. Vou tentar tentar. Se você conseguir pegar qualquer outro ato para você. Eu repito. Este é o Sócrates que está chamando a África. Não tem acesso no país. Eu preciso de ajuda. Os caras estão vindo por mim. Oh, caramba! Eles estão aqui. Este cara parece que ele é um avião mundial. Sócrates aqui é afro. Ele teve que fugir, meu. Ou é muito tempo ao sol. Ou então gastou a guita toda a comprar os livros. Que agora não tem dinheiro para pagar um sósia como deve ser. Ah, o pessoal aqui era muita, meu. Era tudo contra o homem, coitadinho. Coitadinho. É aqui que ninguém nos ouve. Coitadinho. Coitadinho. É aqui que ninguém nos ouve. Coitadinho. Está sempre roxo aqui. Mas não tem nem que os terão até rio. . . . . . . O que é isso? E aí já mataste todos? Sim. Estamos a evoluir. Sim. Pumba. Um cara mais ruim. Parece que andamos aqui à caça. Caça de perdiz. Sim. Então quem é esse troca? Eles estão espalhados, meu. C.I.A. Field Analyst. Ele opera sob o codename Socrates. Ele vai ter as coisas que precisamos. Então não podemos deixar esse jogo. O cara de sair de vivo é o nosso primeiro prioridade. Há uma pessoa que a gente conhece. Que se vir este vídeo vai logo pôr um não gosto. Digo eu. Até vai fazer algo goste. Assim que houve o nome dele. Assim que houve o nome dele. Até criar contas falsas. Vai ver. Como tem gostes. Estão a ver aquele símbolo lá em cima do inimigo da carne? Sim. É diferente dos outros. Sim. Depois de usar a visão térmica para o ver. Eu por acaso matei. O primeiro que o matei tinha aquele emblema. E consegui vê-lo. Foi? Era um lugar invisível. Ah já. Agora está ali visível. Olha lá que fica camuflado. É tipo o Pardador. Já vi que este jogo vai... Ui. Para mim. O que foi? Novos... O que é isso? Novos ericados. Ah ok. Já percebi. E agora é que me estava a explicar a cena da camuflagem. Agora é que me estava a explicar a cena da camuflagem. Tchau, tchau. 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 Vamos nos enviar agora mesmo para os municípios especiales de asalto. Aguante um pouco mais. I found him. Over here. Target spotted. Tango marked, but he's got a civilian nearby. Estes gajos que gostam a morrer, meu. Diz? Estes gajos que gostam a morrer. E a ganda bug? Ai, estou tão forte acertado, o gajo não morre. Parece que as balas passam por ele, meu. Já foste? Já, já morri. O gajo tem um colete, meu. Ei tivo, é da tempo a acertar no gajo, ele nada. As balas passavam por ele, faziam um ricochete atrás. É daqueles... É daqueles sem tipo a boina amarela, ou o que é que é? Sim, sim, são os invisíveis, sim. Não, mas eu estava a ver, o gajo não estava invisível, e fora tem-me de disparar nele. Oh, estás a ver, tu deixes-lhe um tiro e ele morreu. O gajo tem um colete. Na cabeça. Tem que ser na cabeça. Porque o gajo tem um colete, meu. Tango Moth está um pouco perto dos civilios. Vem, vem tudo ir connosco. Pois vem. Fonny que você vai morrer outra vez. Aqui ao pé de mim está um, hein? Mesmo aqui ao pé de mim. E está a chegar um carro. Mas é dos normais, não é? É, dos normais, já. Vêm mais dois, três. Você está bem, cara? Você pode caminhar? Pelo menos, sim. Estou feliz de ver-te. Já apanharam a força? Já, já, já o pus para me seguir. Dá-lhe um. Dá-lhe um tirinho só na perna só? Posso? Só porque ele tem que ter um bocado de douro. Bora, bora, bora. Mas é preciso que o Sócrates venha depois. É pá, houve só empate este gajo, mano. Empate ele, vamos ter com o... Santos Silva, pá, o amiguinho dele. Vamos à livraria. Vamos comprar livros dele. Vamos comprar livros dele. Vamos comprar livros dele. Nem sei porque ainda continuo para aqui a dizer estas coisas. É tudo mentira. Claro. Tudo uma cabala. Já, já nos chafámos. Será que o Sócrates tem paraquedas? Aí. Aí, eu ouvo. O pior é que a gente recomeça a missão, mas... Já. É verdade. Mas também devemos começar uma missão só naquela do Gostinho. Mandar-lhe um tirinho a ver o que é que acontece. Aí, olha ele olhar para mim. Calma, mano. Estava a brincar, pá. Ainda se chama os... Ainda vem lá com os jobs for the boys e... Que coisa... Não, 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 não. Esta imagem do Fallen Ghost... Ah, não é mentira. Eu? Eu? Como é que ele vinha a cochear? Quem? Olha agora. É a fita dele. É a fita dele, claro. O cara já se está a fazer de vítima. Ah, a fazer de vítima. Oh. Vinha a cochear, agora vem ali com a mão na barriga. Mas olha lá bem a cara dele. Olha a cara dele. Imagina ele com o cabelo branco. Ahn? É igual, mano. Agora é... É a temperatura, meu. Ficou moreno. Eu posso não ser um operador como vocês. Mas estou ligado aqui. Tenho aqui duas miras de laser vermelhas porque é meu. Não sei. Eu também tenho. Só deixe-me fazer algo. Bem, o que você pode me dizer sobre a situação com Los Exxonjeros? Plenty. Estão levando onde o cartel de Santa Blanca saiu. Eles instalaram três oficores. Cada um controlando uma região diferente. Duas miras e nem uma acerta. Coitado. Olha, se você e os seus caras possam... Ah, isto é, isto é com as regras dele. Então eu posso usar meus contatos locais para pinpontar oportunidades de target. E isso vai levar aos oficores eles mesmos. Então eu vou lhe sair. Temos provas do que os Los Exxonjeros estão fazendo. E então derrubar o fogo do fogo do fogo do fogo. Onde é que eu já vi isto? Poxa, onde é que a gente já viu isto? Eu posso começar a update com os sites Intel Sites imediatamente. Apenas dizer a palavra. Será que o Wildlands também tem uma versão YouTube? Quando vão as gravações. Olha, mire. Esta está feita. Siga. Aqui também tens de fazer tipo missões extras para conseguir espaçar a... Ah, ok. A mesma coisa, diferente dia. Então fazes uma, aparece a outra. Ah, é para já não me lembro. Mas tens aqui missões também verdes. Sim. Não sei se vai funcionar, que influencia o outro. O primeiro que precisas fazer para fazer as missões ou não. Da lá tu, do teu mago. Ah, tenho verdes, já. Mas tens a missão principal ou não? Tenho três agora para fazer. Três amarelinhas. Então, escolhe aí qualquer coisa. Siga. Podemos também fazer das verdes. Os locais pensam que são devils. E se tem que ter as ruas, você pode provar o outro lado. Já está, já está. Já marquei um. Já está, já está. Já marquei um. Mas, sem a sua ideia de um bom tempo está trabalhando para você, a morte. Estes helicópteros não ter arma é que não está com nada. Estes helicópteros não ter armas é que não está com nada. Sim. Temos que romper suas mãos sobre essas pessoas. É como o normal. O jogo normal. E aqui também tens armas para apanhar, tu ou não? Ah, não sei. Tenho, tenho. Já, há bocado apanhei a besta. Olha, a mim não me deu a opção. Não, é porque já tenho. Mas espera aí, mas a gente... Epá, eu marquei esta mal. Espera aí, deixa-me desmarcar. Sim. Porque isto já é do outro líder, meu. Do outro mapa, já. Da outra zona. Epá, a gente assim não está a seguir a ordem. Espera aí. Agora, o que a gente estava a fazer... Não. Ah, não. Esquece. Isto era... Não, é aqui. Espera aí. Deixa-o para lá. Vamos marcar aqui. o que os estrangeiros estão fazendo nesta região. Não estava correto? Ah, não, não. Marquei outra. Aqui tens alguma coisa para apanhar? Aqui perto... Neste mapa agora... Não. Não, não. Mas eu estava a criar tudo. Estou a plana. Sim. Agora temos que andar para trás. Forças enemigas detectadas a todas as unidades. É que a gente agora, aqui neste, já tem uma missão para fazer em cada... Em cada boss, vá. Sim. Em cada zona. Sim. Também são três zonas de mapa. e já está na frente... Que a gente tem que ter uma missão para fazer em cada lado. ... 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 Se tu com esse chapéu mesmo a General Militar, oh caraças, os gajos borram-se todos. Pá, fazer sentinela quando vêm... Enquanto levantam a mão... Pumba! É por cima, é a direita, é do gatilho. Pá, qualquer coisa eles... Pá, faltaram-me ao respeito... Claro, e há castigo, logo. Olha, já o míssele já me está a apanhar. É as portas dos mísseis, meu. E já vem o míssele. E no meu não aparece nada, vê lá. Um mísque a peito de coco. Ainda vi o fogo dele, meu. Olha, não vi nada. É, para trás se calhar vi o gajo. Outro míssele. Oh, não vejo nada, meu. Ei, a fogo, sei lá ver se agora o vejo a aproximar. Ah, calhar é só quem pilota, meu. É que aparece. Ah, ok. Portanto, se morrer eu sou apanhado de surpresa. Ya. É bom, meu. Ao menos assim ainda morres de susto. Aqui outra base grande. E o míssele já me está a apanhar outra vez, não sei de onde agora. De frente. A gente agora também faz isto a pé. Os míssele devem descer eles. Sim. Ao menos eles estão fazendo uma coisa, certo? Ainda bem, como é que vamos entrar aqui dentro? Ui, o que é que me já está a ver? Depois também a mim, não sei. Ah, é o Sniper. Já foi. Está lá outro. Já está. O drone está a avançar. Aqui está a nossa inteligência em lugares inimigos. Toma-se o drone agora e não sinaliza aos inimigos. Não, por quê? Com aquela ajuda da detecção. Ah, porque não temos rebeldes aqui. Sim. Ah, o quê? Temos por nossa conta só. Sim. Olha o lado positivo, não andamos com penduras. Isto vai ser o último som de bloco que eu ainda estou estando por aqui. Talvez possamos escutar algo de útil. Eu vou ver com o chão. Eu vou ver com o chão. Eu vou ver com o chão, pai. Eu vou ver com o chão. Eu vou ver com o chão. Fogo, vai lá vai. Estes são lixados. Já foi? Já. 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 Está se bem, estou aqui debaixo da árvore. Eu acho que só falta mais um. Pode ter não. Eu quero sei do rádio que vou ver com o. O que é isso? Consegues coletar aí? E já estamos a ser casados, oh meu Deus. Já está aqui para a metralhadora. E ainda por cima vamos ter que andar a nadar. E aí? 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 Eu peço a todos! Vem agora! Estamos aviando as unidades guindadas para que os primeiros que estão se estiverem. Já fui para Mário. Já, já fui. Tens um... onde é que o camuflado está em cima de uma torre? Onde estás longe? Isto tem mistura de vermelho e roxo, meu. O que é que é isto? Está complicado isto. Já estou quase aqui ao pé de ti. Enganei-me no bolso outra vez. Ah, visto? Se mata com um sniper lá em cima. Já fui. Não pode ir. Se o gajo espreitar, dá-lhe. Se o gajo espreitar, dá-lhe. Se o gajo espreitar esse que estás a apontar, dá-lhe. Que lugar está à corrida, meu! Ah, só que é que eu mostro a cabecinha. Se você ainda está vivo, poderíamos ter intel que poderíamos usar. Vamos deixar um marco para que os Rebels possam pegar essas suprimentos mais tarde. Ainda falta apanhar aqui qualquer coisa nesta zona amarela ou não? Não apanhaste ainda? Não, ainda não encontrei. Deve estar numa dessas casas. Há bocado apareceu a sinalada, agora não aparece. Já vi. Já está aqui. Eu tenho um telefone aqui. Algumas malas deixaram se deslocar. Há um monte de contatos e lockos ainda no memória. A trono está chegando. A trono está chegando. A trono está chegando. E aí é bem, parece que estou a nascer. E aí é bem, parece que estão a nascer. Partando de repente, ia. É só quem nos mostra a cabecinha, mano. Um, 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 um... Um, 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 um... É que nenhum mete a cabecinha de fora, meu. E há nada. O que é isso? Olha, andai um gajo amuflado. Mas afinal temos rebeldes. Estavam ali presos. Ah ok, libertaste-os. Boa boa. O que é que eu estou chorando agora? O que é isso? Nós temos algo aqui. É como uma estrada de fogo. Talvez um lugar de treinamento. Vamos ver. Mas cuidado, os mercos estão em todo lugar. Mano, olhe isso. Apenas jogadores e atrasos. Estamos tratando-nos como algum tipo de jogo mal. Socrates, você copia? Eu acho que temos o suficiente de dados. Vamos voltar para você. Estarei esperando o ponto de corrida. Espera. Espera um segundo. Temos algo no outro canal. Passe-a. Vamos pegar um carro e vamos embora. Está feito aqui. Estão chegando a um carro. Vamos pegar um carro. Estou pegando. Ok. Não há nada de arma. Ah. Ok. Estarei. Estarei. Ok. Ops. Siga. Ainda há uma unha que está lá em cima, na torre. Na torre... Isto é tão lentinho a virar, Nelson. Há um. Ainda há uma mancha qualquer, meu. Eu não sei onde é que está ele. Cubardolas. Escondeu-se. Pô, escondeu-se e vem escondido. Posso morrer mas nunca vão saber quem sou. Ops. Pumba! Ai! Nada, nada. Pareceu-me ver ali uma estrela cadente a passar. Ops. Ops. Coisa que há alguma coisa para apanhar? Uma arma ou assim? Não. Não, pá. Não me está nada assinalado. A única coisa que assinala é roxo. Com fortura. É. E agora o vermelho. Para todos os gostos. do consumo contente paraARK SMOK jamais desculpa. Um somente com perspectiva muito. Oi. Ai, que gente. E a tem da a água... Fez de Jesus. Isto, é afínio. Isto... Isto... O Socrates vai. Você acha que podemos confiá-lo? Esse tal Sócrates acha que não dá pra... É pá, são muita meninos. São muita meninos, viu? Já vi que no país deles não apanham SIG notícias, nem RTP Internacional. Só apanham o YouTube. Não apanhavam, não faziam estas perguntas. A CIA é de confiança. Acham que ele é de confiança? Um amigo. Mas quem duvida, meu? Nunca. Ah, eles também falam do Sócrates, mas pode ser do grego. Do Sócrates grego. Ah, sim, sim. A gente aqui aos tiros e ele ali no YouTube e nas redes sociais no computador. Sim, diz que é vítima e tal. O que sabemos sobre ele? Capitão Tomás Ortiga. Os rumores dizem que ele era um lutador de luta em Guatemala antes de se tornar um merc. Esse cara é verdadeiro. Ele gosta de comer, gosta de brincar, gosta de brincar. E acham isso. Ele set up uma espécie de arena na região, jogando morte-mata para divertir. E atingirar alguém que é difícil para sobreviver. Sim, eu sei o tipo. Os homens como Ortega têm um fuso curto. Nós rompemos algumas das suas ferramentas, chamamos-lhe fora. Eu acredito que possamos poder-lhe blindsidear. Espero que neutralizem qualquer remédios da Santa Blanca que deixem no barco. Aproveitem a mapa. Vamos ver se podemos ter atenção à Ortega. Ainda estou a entrar no menu. Olha, isto é fixe. Salvo o VIP rebelde. Espera aí. Aí, tenho uma arma nova. Espera aí. Olha que ela anda, AMDR. Arrasar! 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 Ok. Bem, já havia visto as armas aqui. Ora bem. Queres que marque o quê? Qual é a missão? Queres aqui em baixo uma. Eu não consigo marcar. Aqui em baixo? Aqui passou, na nossa posição. Esta? Ah, já. Ok, bora lá fazer. Só para ser diferente. Os gás também estão cá fora. E isto é tipo aquela cena do posto de antena? Dequear as antenas, já. Não estava à espera que estivessem cá fora. Mas já podemos chamar rebeldes. Mas já podemos chamar rebeldes. Isto agora é com o C4? Sim. Target eliminado. Eu tenho o C4 primado. Demo primado. Está perto? O target está bem. Assim é que é, não são cagões. Coordenação, meu deus. Já o apanhei, está um gajo lá em cima, meu. Lá em cima aonde? Isto ainda tem mais um piso. Não sei como é que está para lá, mas temos que os matar. Então deixamos estar aqui o gajo. Já está um helicóptero lá fora. Mas como é que sobes lá para cima? Isto está rodeado outra vez de gajo, meu. Vá lá, vai. E eu já vou és a dormir aqui fora, dos rebeldes. Nunca vi estes gajos para dormir. Ouvi mais. Ei, temos que ir para o lado daqui, senão... Ah, mas temos que sair o gajo. Temos três gajos lá em cima, meu. Falta moel e pera-te. Quero destruir o Heli, mas não consigo ir lá para fora, sequer. Veja, o Heli já está... Esperamos. Fogo. Como é que a gente vai fazer isto? Temos ali o helicóptero, mas vamos meter ele no helicóptero e vamos embora. Olha, já foi o helicóptero. Fogo, está bem, está. Temos que ir embora. Este helicóptero também já vai. Certeza. Eles lhe pararam de ir, não. É pegar um carro e vamos embora. Será que é um carro já? Pera aí. Estou aqui dois. Será que é um blindado? Estás aonde? Será que é um blindado? Quero verá-la já Olha, ainda estava um gajo cá dentro Demora O único que é que está a disparar Já tinha o teu coralho É aqueles invisíveis Oito 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 Seio Oito Oito Socrates Muito great Oito 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 Já foi. Quem é que está a te esperar com você? Não dirás ainda continuar atrás de mim, meu? Ah, agora fizeste um amigo para a vida. Sim, temos de ir daqui, meu. Também um helicóptero. Tenho a co... Ai que eu estou quase a morrer! Não, eu já não apanho o senai em perder aqui. Também é, meu? Deixa eu ver o que é que há aqui para marcar. Ok, eu tenho algo aqui. Eu acho que eu poderia ter localizado... Hora de mota, meu? É um dos equipamentos de preparação que foi visitado. Sim. Eu tenho, eu vou dirigir. Vamos lá. Pumba? Oi? Isso destaca cavalos e todas estas motas, meu. Estas Jundaps são um espetáculo. É um DAP famelo... Ei, não dá para passar carga nos cavalões, meu. Seis um gajo já ao fim da ponte, meu. Ya, ya, tenta-te respassá-lo, mas está bem. Os gajos sonrígen. Eu também, mas... Ya, acho que se passou outra vez. E agora, a gente vai comer. Cuidado por tu pisas com ele a dila. Já a caída moto. Mas está tudo ok. Não tenho capacete mas tenho um bonete de Portugal. E é boia, meu. Então... Ele está sendo mantido na área de submarino. Eu acho que os mercados têm um guarda para eles. Mas se eles acharem o CIA... Bem... Eles não matam ele rapidamente. Tenho um olho e uma arma de montaço. A Jenny está aqui. Ok, temos que procurar pelo Pérez aqui nestes pontinhos todos. Sim. Temos que procurar pelo gerador. Tenho um olho no Pérez. Ele ainda está vivo. Parece que ele está tomando uma batata. Vamos sair daqui. Ok, temos que libertá-lo agora. Tenho um olho. O drone está a avião. Outro drone está a avião. Outro drone está a avião. Outro drone está a avião. Quando isso está a avião. E aí... Ocredito está a avião. Minha árvore de Natal tem tantos pontinhos. O avião está a avião. Agora ele está a avião. O conto agora é 15. Muitos no prato. Não. O que é? Não. Bem... Já são 15. Estou procurando um grupo pequeno de tangos. Estou procurando um pequeno grupo de tangos. Estou procurando um pequeno grupo de tangos. Target eliminado. Target marcado para contar como 20. 20, é quase pouca. 20, mas não estão todos assim na lote. Cut! Um... 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 O que é que está aqui embaixo? O cargo está abaixo. Tango abaixo. Que arma tem? Tem. Então o que é que me está a ver? Mas eles vêm entre as paredes também. E tens aí uma mira mesmo apontada para ti. Ui. Sim. Já estava em cima. Ao perto dos metalheadores. Vamos lá. 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 Tchau. Alguém. Váoológicos. Váoben. Váimer. Obrigado. Obrigado. Boas ordens. Boas ordens. Coloca e hala. Já fui. Ia têus i Qual nível, iLuba logo perto de ti, não? E depois tem um gás lá em cima da torre. Que o tanco está abaixo. Frag fora. Lá um. Ai eu estou a ficar sem balas, preciso ir recarregar. O que é que é que você fica a fazer? A polícola precisa passar a batalha. Mas eu não sei. Você está正o. A polícola precisa passar por algum lugar. A polícola precisa passar por algum lugar. limpo é mesmo fixe a missão pa mesmo fixe a missão vai pescar o gajo lá abaixo que eu vou pescar o helicópter onde é que eu entro na mina está lá em baixo aqui tirante lá para baixo que eu vou lá abaixo pescar com o helicóptero eu estou aqui para você sair não, eu nunca pensei que você ia vir para mim depois do que aconteceu o que você está falando? eu estava em casa com o cartel quando os irmãos de Ortega me levou eles não estavam... eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe desculpe por quê? nós temos que sair daqui, eles me matam agora a Santa Blanca, eles tentaram me voltar por dias, por favor, você não pode deixar eles me desculpe eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe estas metralhadoras do helicóptero são uma grande porcaria, são uma delimitadas no ângulo o que? estas metralhadoras do helicóptero este é onde a gente vai agora já, mas tu a tens, eu também tenho, e este helicóptero é muito fixe isto não é por nós você vai voltar para os Estados Unidos, e você vai responder para o que você fez isto é para os metralhadores que estão escutando a rampa com o meu programa eu lhe darei uma chance para desaparecer e nunca voltar se eu tenho que vir, eu te juro, eu te ensino que vai ser sangue já está esta está-se bem bem, ficamos por aqui já o gajo falaram ia ver se desbloquei a próxima também obrigado tchau meu tchau tchau